Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Célio Dias do Partido da República, do PR. Tudo bem, vereador? Tudo bem, tudo bem. Vereador, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, vamos falar um pouquinho do senhor que também atua como vereador e atua como agente de trânsito, inclusive está com a farda da Guarda Municipal de Trânsito nesse dia em que estamos gravando. Vamos falar um pouquinho do senhor, como é que é o dia a dia do vereador, como é que é atuar na Guarda Municipal de Trânsito, como é que é atuar aqui no Parlamento Blumenauense? Na verdade, Marcos, eu andei afastado durante sete meses e sou funcionário de carreira do Departamento de Trânsito e nesse tempo que eu andei afastado do Parlamento eu fui exercer minha função como agente de trânsito e comecei a perceber os problemas que nós temos na nossa cidade em relação ao trânsito. As vítimas do trânsito, a situação do trânsito na nossa cidade. Depois, com o meu retorno à Câmara de Vereadores, como a Constituição permite, no seu artigo 38, inciso 3º, eu acabei acumulando os dois cargos. Hoje eu sou guarda de trânsito, faço parte da equipe de plantão, aqueles que atendem acidente, fazem laudos e exerço a minha função como vereador nas sessões da Câmara, nas reuniões das comissões e no atendimento à comunidade. Os horários nunca coincidem, até porque a lei prevê, inclusive, que os horários... Pode haver o acúmulo, mas os horários não podem coincidir. Mas houve questão hoje de vir participar do Fala Vereador Fardado, também para a comunidade saber que nós exercemos essa função, que muito me orgulha, que tem a prerrogativa de cuidar da segurança dos governantes. Você tem procurado também usar farda nas sessões ordinárias, né? É, até para que as autoridades, o prefeito, os vereadores, principalmente quando é para pleitear mais condições de trabalho para os agentes de trânsito, mais equipamento para os agentes de trânsito. Nós gostamos de fazer isso, até para que fique marcado, né? Que a gente está aí para trabalhar em prol da comunidade, mas também em prol de uma categoria da qual eu represento. Bom, o senhor tem aí uma defesa bem clara no que diz respeito à guarda de trânsito, à guarda armada aqui na cidade de Blumenau. Depois nós vamos falar sobre isso aqui no programa. Antes disso, eu quero falar de um trabalho que é realizado por todos os vereadores aqui na casa, menos o presidente, que é o trabalho das comissões legislativas permanentes. O senhor preside a comissão de finanças dessa casa. Agora, nesse segundo semestre, tem aí a avaliação justamente do orçamento do município para 2016. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho como presidente da comissão de finanças. A comissão de finanças tem essa prorrogativa de analisar as contas do município. Nós sabemos que o orçamento do município de Blumenau passa da casa de 2 bilhões. Toda a comissão, não só o presidente, mas o nosso relator, os membros da comissão, recebem com certa antecedência, juntamente com a ajuda e assessoria do nosso departamento aqui de finanças da casa, nós fizemos uma análise, dificilmente aparece algo que precise a apresentação de uma emenda, ou pela comissão, ou até mesmo, quando isso ocorre, a gente sempre solicita ao executivo que faça uma emenda aditiva ao projeto. Mas sempre é muito tranquilo, as reuniões da comissão de finanças, mas nós sempre estamos muito atentos, porque nós tratamos justamente do dinheiro público. Então, como uma das funções dos vereadores é fiscalizar, principalmente a comissão de finanças, ela precisa estar muito atenta aos recursos que estão indo para a educação, aos repasses federais da educação, aos repasses federais também da Secretaria de Saúde. Nós temos esse cuidado e sempre quando temos qualquer dúvida, nós tiramos o projeto para vistas e fizemos uma análise mais profunda. Certo, e mesmo porque o orçamento ele baliza aí os recursos nas secretarias sempre no ano seguinte, não é mesmo? Sim, e muitos deles, inclusive, já estão carimbados, já tem recursos carimbados, que já tem destino certo, até em respeito à lei de responsabilidade fiscal. Então, o Executivo, quando manda para nós o projeto para aprovação, ele já tem esse cuidado dos repasses serem aqueles que estão previstos na legislação. O vereador Celio Dias, o senhor tem sempre deixado muito claro os seus posicionamentos na tribuna da Câmara de Vereadores. E o senhor manifestou aí o seu posicionamento contra a redução da minoridade penal. Por quê? Eu entendo que o problema não está na redução. Hoje o Estado não consegue manter preso aqueles que são os maiores de idade. As pessoas adultas que cometem crime acima de 18 anos. Hoje o Estado não dá condições de um presídio digno, não consegue fornecer trabalho para esses presos, não consegue dar segurança para os moradores que moram próximo ao presídio, exemplo do nosso presídio aqui no Passo Manso, do qual eu sou vizinho. Então, o Estado não consegue fazer o papel dele no que diz respeito aos que são de maioridade. Eu vejo a redução da menoridade, que o problema não está na redução, a questão da criminalidade. Ah, mas nós vimos todo dia na TV que... A TV vai mostrar, a imprensa vai mostrar sempre o que vende a notícia. A notícia é a notícia mais ruim, a notícia mais chocante. A imprensa... Agora, estatisticamente está provado que 5%, apenas dos crimes acontecidos no país, apenas 5% é cometido por menores de 18 anos. Mas por que sai mais na imprensa? Porque ele vende... é uma notícia que vende mais. Então, a imprensa acaba colocando. Eu entendo que o problema... Quem falhou hoje, se nós temos uma situação, se o traficante hoje alicia menores para cometer esse tipo de crime, é porque o Estado está ausente. O Estado está ausente com escolas, o Estado está ausente com curso profissionalizante, o Estado está ausente com ações de esporte, cultura e lazer. Então, o Estado... A família, o pai, a mãe tem que ser para trabalhar, a criança fica só em casa, o Estado não proporciona nada para aquela criança e ela acaba sendo desviada pela marginalidade. Então, o grande problema hoje está na falta de condição que o Estado dá para os nossos jovens. Tanto na iniciação do trabalho... Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Hoje, não se pode arrumar um emprego, a não ser o menor aprendiz, para um adolescente de 14 anos. E isso é um absurdo. Eu acho que o erro já começa aí. O erro já começa aí. Então, eu acho que a família, quando o menor se perde na criminalidade, o erro foi da família e o erro foi do Estado. Então, não é colocando... Nós vamos reduzir para 16, daqui a pouco, daqui a alguns anos vão reduzir para 14, daqui a alguns anos vão estar que nem na Inglaterra, onde uma criança de 10 anos pode ser punida por crime. E daqui a pouco vão estar condenando a criança dentro do ventre da mãe. O senhor tem falado também muito, o senhor é bacharel em Direito também, é importante que se diga isso, tem falado muito sobre impunidade. E até mesmo como agente de trânsito, o senhor tem falado que muitos que cometem a infração acabam não sendo punidos pela infração. Será que não é uma falta de impunidade tudo isso aí? Falta de impunidade não, ou falta de punidade, na verdade. É, na verdade, o problema está na lei. Eu acho que a lei tinha que ser mais rigorosa, tanto nos crimes comuns, quanto nos crimes de trânsito, nas infrações de trânsito. Nós percebemos que... Qual é o grande problema da redução da maioridade penal? O grande problema é onde é que vão colocar. É a falta de espaço. Hoje já não temos cadeia para ocupar os que cometem crime que são de maior idade. Tem a maior, né? São maiores de idade. Como vão fazer com aqueles que vão colocar tudo junto? Não vão? Quer dizer, o próprio governo federal já admite que vai ter problemas nesse sentido. As leis, na verdade, nós temos um país de muitas leis. Se não me falha a memória, é um dos países que mais leis tem. O problema é que muitas delas não estão sendo cumpridas. E acaba havendo esse sentimento de impunidade. Eu defendo que o preso tem que trabalhar para pagar o sustento dele e o sustento da família. O que acontece hoje é que ele não trabalha e o Estado é que paga o sustento da família dele. Então, o que precisa fazer é uma grande reforma no sentido de aumentar a impunidade. Isso sim. Daqueles que cometem crime, né? Nós temos aí o exemplo da infração do crime de desembriagado, que hoje é crime. Mas que, infelizmente, começando já pela Guarda Municipal, não tem condições de fazer todo o atendimento. Porque se nós pegarmos de quinta a domingo, eu não tenho a menor dúvida, e nem medo de falar isso, de cada dez carros que forem abordados durante a madrugada, cinco estão completamente embriagados. Eu nem digo um pouco embriagado, completamente embriagado. A Guarda de Trânsito hoje tem apenas três viaturas com três bafômetros. Hoje se perde uma média de uma a duas horas na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Quer dizer, já começa por aí, não teria condições. Mesmo que tivesse condições, a delegacia, nós teríamos que ter uma delegacia especializada em trânsito em Blumenau. Nós não temos. Temos só a central de polícia que faz todos os atendimentos da cidade. Se tivéssemos uma delegacia de trânsito, também condições com a delegacia de trânsito, nós não teríamos presídio para colocar. Porque não dá para pegar um cidadão trabalhador que deu na cabeça dele beber e sair dirigindo, pegar ele e colocá-lo no presídio junto lá com traficantes, com estupradores, com homicidas. Então, nós temos essa corrente que, na verdade, ela acaba sendo, sempre vai ter um elo mais fraco. Então, nós precisamos criar uma nova estrutura para poder separar os presos pelo seu crime que cometeram. homicidas com homicidas, traficantes com traficantes, aquele que dirige o embriagado com o embriagado. E as leis acabam, por isso que tem a impunidade, porque o Estado não dá condições de poder manter essas pessoas presas. E acaba soltando. Então, a pessoa que é dirigida, que é pegada de embriagada hoje, fica no máximo, no máximo, três, quatro dias na cadeia. Pois é. Ô, vereador, o senhor tem defendido aqui a criação de uma guarda armada. O senhor é guarda de trânsito, agente de trânsito. O senhor está defendendo a criação de uma guarda armada. Inclusive, o senhor fez algumas viagens aí em outros municípios para conhecer a realidade em outras cidades. Cidades semelhantes aí com o Blumenau, com a população, enfim. E o senhor tirou uma conclusão. Eu quero falar a esse respeito, sobre essa sua conclusão, no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando com o vereador Célio Dias, do Partido da República. É um minuto só. A gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos conversando hoje com o vereador Célio Dias, do PR. Vereador, falávamos no final do bloco passado sobre o seu posicionamento aí com relação à guarda municipal. Inclusive, o senhor já é um estudioso a esse respeito. Porque o senhor, inclusive, visitou outras cidades, outras experiências para que nós, aqui em Blumenau, tenhamos aí um projeto, pelo menos, que contemple a guarda armada. Alguns a favor, outros contra. Qual é o seu posicionamento? O que pode ser apresentado para Blumenau? Marcão, nós estamos observando que o prefeito Napoleão tem cumprido as suas promessas de campanha. Seu programa de campanha. Uma das promessas de campanha, e que está no seu programa, é a criação da guarda municipal. O secretário, o Chorube, ele quer criar uma guarda municipal separada, uma guarda pessoal armada separada. Nós fomos a Curitiba, porque em Curitiba, quando se criou a guarda municipal, se pegou todos os órgãos no município ligado à segurança e se aglutinou na guarda municipal. Se pegaram os vigilantes, os guardiões, o pessoal da defesa civil, os agentes de segurança e a guarda de trânsito. E se criou uma guarda municipal. Essa é a ideia que nós defendemos. Porque as pessoas que são contra, e aí a CIB já se posicionou contra, e nós, inclusive, fizemos uma crítica na tribuna, dizendo que a CIB é contra, porque o seu vice-presidente é dono de uma empresa de segurança privada. E é óbvio que quem hoje faz a segurança da prefeitura é as empresas de segurança privada. E é óbvio que daí não vão ser favoráveis, porque vão perder essa parcela do mercado que existe, que é do município, que paga muito bem para garantir a sua segurança. Que essa segurança seja feita completamente pela guarda municipal. Desde a segurança em trânsito, como do centro de zoonoses, como a segurança das escolas, como existe em Balneário e Camoriú, como existe em Joinville, como existe em São José dos Pinhais. Nós fomos em São José dos Pinhais também, uma cidade que tem 280 mil habitantes, menos do que Blumenau. Tem uma guarda municipal aparelhada, com agentes preparados, com todo um sistema de filmagem, de câmeras pela cidade, garantindo a segurança da população que está, que frequenta os órgãos públicos, que frequenta o transporte, que usa o transporte coletivo. E nós estamos vendo que a nossa cidade, ela está sendo depredada pelos vândalos. Pichação em tudo quanto é lugar, não se respeita mais nenhum prédio histórico, se pincha. O frozen é um exemplo claro, foram lá tocar o fogo no frozen. Se nós tivéssemos uma guarda municipal, quando tivéssemos um monitoramento de filmagem naquela área, nada disso teria acontecido. Então, os órgãos públicos, as greves que houve no transporte coletivo, por falta de segurança nos terminais, tudo isso não acontece em uma cidade de 2 milhões de habitantes, que é a cidade de Curitiba. Mas não acontece por quê? Porque lá eles têm um patrulhamento específico para a segurança no transporte coletivo, um patrulhamento específico para a segurança em colégios. Então, sempre tem uma viatura próximo ao colégio, para evitar o tráfico de drogas, aluno entrando armado. Quem faz a segurança do órgão público é a guarda municipal. Então, assim, Curitiba é um exemplo. Estive visitando Curitiba e acho, acho não, tenho certeza, que em Blumenau precisa seguir Curitiba como exemplo. Ô, vereador, mas o senhor acredita que os agentes que hoje nós temos aqui, os agentes de trânsito, eles têm condições de portar uma arma, de estar preparados, eles estão preparados para portar uma arma? Como funcionou em Curitiba? Não se fez isso, não se pega a pessoa e bota uma arma na cintura. Se faz um curso de capacitação, depois se faz todo o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, como a polícia militar faz, como a polícia civil faz. Aqueles que estão capacitados para isso vão andar armados. Aqueles que não estão capacitados, e a avaliação psicológica é nesse sentido, esses daí ficam no departamento de trânsito, cuidando só do trânsito. As pessoas, digamos, os servidores que trabalham na defesa civil, os que têm capacidade de andar armado vão andar armados. Os que não têm, continuam em suas funções, são guardas municipais, mas não necessariamente precisam andar armados. É o que aconteceu lá. Nem todos, e eu estou falando, eles iniciaram em 2002, essa chamada de aglutinação. De lá para cá, eles vieram fazendo esse processo. Fizeram mais concursos, trouxeram mais pessoas. Mas o importante de aglutinar é que essas pessoas que estão vindo para a Guarda Municipal já fazem parte da Folha. Hoje os consegues reclamam que se criar a Guarda Municipal vai tirar dinheiro da Educação e da Saúde. Se tu trouxer já esses servidores que fazem parte da Folha, porque o CETERB hoje faz parte da Folha da Administração Direta, não era para fazer, mas faz. A Defesa Civil faz parte da Folha de Pagamento da Administração Direta. Os vigias fazem parte. Então nós temos pessoas, com certeza, tantos vigias como o pessoal da Defesa Civil, que estariam capacitados para entrar na Guarda Municipal, continuar nos seus postos. Aqueles que podem andar armados, que estão capacitados, passando por um curso de formação, de preparo, esses ficariam. Os que não podem, os que não teriam, continuariam nas suas funções da mesma forma. Se precisasse daí a contratação de mais agentes para andar armado, aí fariam um concurso, um novo concurso, trazendo mais agentes para essa função daí de cuidar do patrimônio público. Bom, e o senhor acredita que quando essa proposta, quando esse projeto poderá vir à Câmara de Vereadores? Olha, eu conversei com o secretário Chorubi, ele está estudando a proposta, estudando o projeto, ele tem uma outra ideia, ele acha que deveria fazer um novo concurso, uma nova, com novos agentes, só que isso tem um custo. Hoje está na faixa de uns 3 a 4 milhões, e isso, obviamente, o município teria que arcar. Mas depois de montada a Guarda Municipal, se consegue muito recurso federal. Eu perguntei para o inspetor em Curitiba, o inspetor da Guarda Municipal de Curitiba, qual é o custo do armamento de pistolas que foi feito para os agentes. O custo foi zero, veio do governo federal. Eles ganharam um ônibus do governo federal no programa Crack, sem Crack, você é mais feliz. Eles receberam viaturas da Polícia Federal, também de doação. Você tem instrumento, se você criar a Guarda Municipal, para conseguir recursos federais? Está certo. Vereador, aumento do número de vereadores, uma bandeira sua desde que assumiu aqui a Câmara de Vereadores, uma audiência pública foi colocada à disposição, o senhor tem conversado direto com os parlamentares, a partir do posicionamento dos parlamentares, a partir do posicionamento da sociedade, mudou, o senhor continua ainda defendendo esse aumento, essa ampliação do número de vereadores aqui na cidade de Vumenau? Marcão, eu primeiro digo que eu sou vereador não para jogar para a torcida, eu nunca jogo para a torcida. Eu faço o que eu acho que é o correto. Eu sempre defendi, antes de ser vereador, que o nosso parlamento tem que ser um parlamento que a população esteja representada. Nós temos aqui um quinto da Câmara que mora numa rua que é na Lameda Rio Branco. E a Lameda de Rio Branco não precisa de benfeitoria, já tem luz muito boa na iluminação pública, ali sempre tem um gari varrendo a rua, isso não acontece na Velha Grande, no Fidelis, na Itupavazinha, no loteamento Morel, isso não acontece, mas na Lameda acontece. Nós defendemos uma Câmara de Vereadores que tenha mais mulheres, que tenha negros, que as melhorias estejam representadas, e com 15 vereadores isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque uma eleição com 15 vereadores numa cidade de 220 mil eleitores é uma eleição para deputado estadual. tem que colocar muito dinheiro numa campanha. E aí um presidente das suas moradoras lá do Progresso não vai nunca conseguir se eleger. E aí a sua comunidade não vai estar aqui representada. As mulheres não vão estar representadas. Nós temos hoje, hoje nós estamos tendo o privilégio de ter aqui duas vereadoras que são suplentes, porque o PT abriu mão, tem dois vereadores, o Ivan Atos e o vereador Vandelei estão de licença e proporcionou para nós ter duas mulheres aqui, para defender a luta das mulheres. E nós, com 15 não vamos, cada vez vai ser mais difícil. Vai se dar oportunidade para quem? Para o representante da CIB, para o representante do CDL, porque hoje nós temos representantes da CIB e do CDL aqui, da Intersindical, esse pessoal que hoje já, que mandaram no parlamento e continuam mandando. Essa é a grande verdade. Eu defendo o aumento do vereador para que nós possamos ter mais trabalhadores aqui na Câmara como vereador, mais líder comunitário, mais Odemar Becker, mais Adriano, que são líder comunitários. Nós temos dois, na verdade, líder comunitário mesmo, que são de associação de moradores. Nós temos dois. O resto se elegeram com ajuda de partido, com estrutura, com dinheiro, e por aí vai. Então, muitas vezes me questionam, pô, mas tu está entrando, o pessoal é conta, tu não acha que está se queimando? Não. O que eu acho que é certo, eu defendo até o fim. Eu acho que é certo, e a cidade vai sair ganhando, porque hoje nós temos 35 bairros e temos apenas 15 vereadores. E desses 15, três moram numa rua só. E como é que fica agora? O projeto será apresentado? Vai a votação? Como é que está? O projeto tem que passar pela comissão especial, porque tem uma emenda para 21 vereadores, reduzindo de 23 para 21. Depois que ele passar, ele vai para a sessão, ele vai para a sessão, deve ser votado em duas votações, em primeiro turno e depois em segundo turno, dez dias depois em segundo turno. Mas está em análise ainda na comissão especial. O grande questionamento da comunidade é com relação aos gastos. O que o senhor pode falar sobre isso? A comunidade não aceita, não admite mais o aumento de gastos para a máquina pública. Com o aumento do número de vereadores, não iria aumentar esses gastos? Na verdade, isso é um grande engodo, que a CIB, que o CDL colocaram. Não existe o gasto, a Câmara hoje, ela tem um percentual, que é de 5%. A Câmara pode ter 10 ou 50 vereadores, não vai poder gastar mais de 5%. Nós, há 10 anos atrás, nós tínhamos 21 vereadores, a despesa da Câmara era de 15 milhões durante o ano, com 21 vereadores. Hoje nós temos 15 vereadores e a despesa da Câmara é de 21 milhões. Nós tínhamos 6 vereadores a mais e hoje nós gastamos 6, com 6 vereadores a menos, nós gastamos 6 milhões a mais. Essa é a grande verdade. E os números estão aqui, no nosso departamento financeiro, para provar. Mas isso a CIB, o CDL nunca colocou. Como é que vocês reduziram? Na época da redução, eles diziam que iam reduzir a despesa. Não reduziu a despesa. Eu estou dizendo, foi um grande engodo que eles tentaram, que eles com o dinheiro, porque com o dinheiro eles vão, conseguem na RIC Record, conseguem na RBS, conseguem no Ronaldo Santa, nas rádios da cidade, e colocar a posição deles. Agora, a minha posição, essa aí é muito difícil de colocar. Por quê? Porque quem bota dinheiro nos meios de comunicação é a CIB, o CDL. Não é o Sr. José, lá do Progresso, a Dona Maria, lá da Velha, que consegue colocar, que bota dinheiro na imprensa. Quem coloca é os empresários. Então, a mensagem passada contra o aumento do número de vereadores foi a mensagem dos empresários da cidade mundial. O vereador, você acha que se essa votação entrasse em pauta hoje na Câmara de Vereadores, ela passava? Olha, nós acreditamos que passa. Nós acreditamos que passa. Nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos conversando com os vereadores, continuamos no processo de convencimento dos vereadores que vai ser o melhor para a cidade. E nós temos uma Câmara aqui, os vereadores, ainda os vereadores progressistas, que pensam na cidade, que sabem que uma cidade que nem Blumenau não pode ser do tamanho de Indaial, não pode ser do tamanho de Timbó, não pode ser do tamanho de Rio dos Cedros. Então está certo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, espero contar com o senhor e outras oportunidades também. Obrigado pelo espaço e mais uma vez parabenizar toda a equipe da TVL aí pelo trabalho realizado. O vereador Célio Dias foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala que volta na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau.